Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces Teus pensamentos Quer deitar ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que agem me marras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas